Sou o Diogo, tenho 19 anos e venho de Elva. Levo um S no fim, mas eu não consigo dizer porque o meu sotaque não o permite. O meu português não é muito amplo, eu sou mais de número. Há um ano vim para Lisboa estudar contabilidade porque ganhei uma bolsa de estudo. Não correu bem porque deixei várias cadeiras para trás. Os meus pais nem sonham. Enquanto se contém não se subiam. Ou se faz uma coisa ou se faz outra, ou se sai à noite ou se estuda. É pá, eu gosto muito de estudar, mas a minha vida é isto. Todos os dias falo com a minha mãe, mas já ainda não lhe contei que tinha perdido a bolsa. Não tenho coragem. Tô, mãe. Olá, tio. Eita, ela. Tá como? É que até ela não souber, não corrisse voltar para Elva. Mas eu tenho um plano. Mãe, nem te preocupes. Eu vou entrar na casa dos segredos, para ganhar dinheiro para pagar o curso. Onde há festa e tu? Sou danado para a brincadeira e as maganas não me resistem. Pode ser que encontre uma bem-jeitosa na casa. Conquistar é fácil. Sobretudo a espanhola. São mais extrovertidas e comigo só se riem. Bueno, se a ti te gusta, a mim me encanta. Só tem um problema. Maquilham-se muito e às vezes deitamos com uma e acordamos com a outra. Na casa dos segredos vou ser divertido, jogador, arrumado é que não, porque mal sei fazer a cama. Diogo, agora olhar ali para cima, parece que foi há muito tempo, não parece? Parece que cresci 10 anos. Pois, cresceu uma boa coisa, porque está a ver na sociedade, cresceu, não é? Envelheceu, não é? Foi para cima, está ainda a florescer. Mas não lhe bate um remorso de pensar o que é que a sua mãe pensou exatamente. Na primeira vez que viu aquelas imagens, a dizer, eu falo com a minha mãe todos os dias, mas não lhe consegui contar. Ai, vai-te coitadinho. Imagina lá, cair para cima do sofá. E o seu pai? A dizer, deixa lá que o rapaz está... Não, o meu pai caiu para o sofá. Ah, pois, pronto. Caiu para o dono para o seu sofá. E a sua segunda é que era campeão de atletismo, agora que está todo dedicado às aulas, deixou as corridas, correu com as corridas. Corri com as corridas. Ainda fiz uma competiçãozita depois de sair da casa, só para manter um bocadinho a saudade, mas já não compito.